Olá! Há pouco mais de um ano, um tipo de câncer bem silencioso vem fazendo muito barulho na mídia. Estamos falando do câncer coloretal, ou do intestino, que acometeu jogadores de futebol Pelé e Roberto Dinamite, mas também artistas como as cantoras Simoni e Preta Gil. E esse mês foi escolhido para dar visibilidade a esse problema. O Março Azul traz ações de conscientização e combate ao câncer coloretal em todo o país. Dados do Instituto Nacional do Câncer, o Inca, indicam que no Brasil ele é o terceiro mais incidente na população em geral e ocupa a segunda posição, tanto entre homens quanto entre mulheres. São aproximadamente 40 mil novos casos diagnosticados por ano. Para falar sobre o câncer coloretal, sintomas e tratamentos, convidamos o médico Danilo Carvalho. Ele é coloproctologista e vai trazer para a gente também informações sobre as ações do Março Azul, que acontecem aqui em João Pessoa ainda este mês. Informação sobre saúde e prevenção é vida, por isso, fica aqui porque o Câmara Aberta está só começando. Música Seja muito bem-vindo ao nosso programa, doutor Danilo. Obrigado pelo convite, Michelle. É um prazer estar aqui esclarecendo as dúvidas da população e podendo compartilhar um pouco do conhecimento. Então, quando a gente vê casos de celebridades, pessoas muito famosas, conhecidas como jogadores, isso geralmente nos assusta muito. É como se aproximasse da gente uma realidade que está aí, de forma mais silenciosa. E fala um pouco mais sobre o câncer coloretal, o câncer de intestino, porque ele é um dos que mais matam homens e mulheres. Boa pergunta, Michelle. Muito obrigado. O câncer de intestino vem aumentando na nossa população. Ele vem a partir de nossos estilos de vida e predisposições genéticas. Então, os hábitos da vida moderna vêm aumentando esse tipo de câncer, como o sedentarismo, a má alimentação, o exagero em carnes vermelhas, carnes assadas, o alcoolismo, tabagismo e outros fatores que interferem também na prevalência do câncer. Então, estamos vendo os casos de jovens com câncer coloretal, mais celebridades. Cada vez mais vemos a incidência aumentando. Novos casos. Temos o exemplo recente da cantora Preta Gil, o Pelé, o Helberto Dinamite, o Pantera Negra também. Então, pessoas jovens. O que a gente tem que focar é na prevenção. O câncer de intestino tem cura, se diagnosticado precocemente e podemos tratar ele evitando cirurgias. Mas temos que quebrar o medo que se tem de fazer os exames de prevenção, como a colonoscopia, o sangue oculto nas fezes. Temos que focar bem que nem tudo que sangra quando você vai ao banheiro não é hemorroida. Temos que focar e investigar, procurar um médico da sua confiança, um especialista para poder lhe avaliar bem e ver se não é um câncer inicial ou tirar qualquer dúvida. Então, em que locais os tumores desse tipo de câncer mais aparecem? Para onde mais migram na questão das metástases, que é o que geralmente agrava mais a situação do tratamento? Exato, Michelle. O câncer coloretal se dá em todos os locais do intestino grosso, mas existem algumas faixas etárias que ele varia um pouco. Por exemplo, nos pacientes mais jovens, ele costuma dar no colo direito. Então, o que é que ele causa? Ele causa mais sangramentos. Se você vai passando o intestino grosso, alguns pacientes têm o colo esquerdo, que a gente chama, e esse tipo de câncer ele costuma mais obstruir. Ele vai crescendo sem dar nenhum sinal e quando vê o paciente ele já está com alteração do hábito intestinal. O que é isso? Uma pessoa que é ao banheiro duas vezes por dia, duas vezes na semana, ele começa a ir a cada cinco dias, a cada seis dias. Então, se você evacua normalmente uma vez por dia e isso muda, é um sinal de alarme que a gente tem que estar atento. E pode ser um câncer de intestino em outro local que está atrapalhando a sua evacuação, o seu hábito intestinal. E temos no reto também. Então, temos colo direito, colo esquerdo, reto e ânus. Então, todos esses locais temos câncer de intestino e que muda um pouco a prevalência dele, o quanto ele vai ter nas idades. Normalmente, em jovens, ele costuma sangrar um pouco mais, que é no colo direito. Nos idosos, costuma ser um pouco mais no colo esquerdo e obstruir. E também, em pessoas jovens, também pode acontecer no reto e no ânus. Ou seja, sangramento não é para ser tratado como uma coisa normal. Tem que investigar. Exato. O sangramento é um sinal de alerta. Se você fez, evacuou e teve um sangramento, fique atento. Procure o seu médico, ou o médico no posto, ou um coloproctologista, gastroenterologista, mas você precisa de ajuda. Não pode atribuir só a hemorroida ou uma fissura. Não pode ver com remédios caseiros, tipo, ah, minha vizinha colocou babose e melhorou. Fez um chá, tomou que melhorou. Não. Um banho de assento. Um banho de assento, não. Primeiro, para você fazer isso, tem que ser avaliado direitinho. Por quê? Em mais de 90% dos casos, se a gente consegue detectar o câncer precocemente, a gente consegue livrar do câncer. E quando a gente fala em metástases, traduzindo para a população como um todo, é quando o câncer já está espalhado para outros órgãos. Ou seja, ele migra daquele ponto para outro lugar. Ele migra através da corrente sanguínea ou através dos linfonodos. Ou por contiguidade, por estar próximo de outros órgãos. Normalmente, ele migra primeiro para o fígado, depois pulmão, bexiga e outros órgãos próximos. Mesmo para nós leigos, a gente sempre ouve falar que o intestino carrega em si mais neurônios do que o próprio cérebro humano. Então, o que é considerado, o que é um funcionamento intestinal considerado normal e o que pode servir de alerta para nós em termos de disfuncionalidade? Sim, o nosso intestino está muito relacionado ao nosso cérebro, porque ele é todo enervado e tem um sistema simpático e parasimpático que atua nele. Então, atuando nele, ele vai regular hormônios, neurotransmissores, ele está ligado ao seu humor, à depressão, a como você se vê no dia a dia. É impressionante. É impressionante. O hormônio, os hormônios são muito regulados pela sua alimentação. Você pode perceber, quando come uma comida mais pesada, você fica até mais triste, mais para baixo. Quando você se alimenta bem, fica com um humor mais alegre. Tudo isso está relacionado ao eixo cérebro-intestino, que está muito interligado. O que a gente tem que ter de alerta com os sinais de risco é se você tem sangramento nas fezes, se você mudou o hábito intestinal, está perdendo peso, sem estar fazendo dieta, está se sentindo mais cansado, sem ter força para nada. Então, esses são fatores que você tem que investigar, principalmente se você já teve algum caso na sua família, se você tem alguma pessoa que teve um câncer de intestino. Exatamente. Fatores de risco aí, essa parte genética, a parte de, assim, o fator da família já ter tido alguém. Às vezes a gente nem tem essa informação, né? Não sabe. Porque antigamente não tinha a evolução dos exames. Exato. Não se detectava e morreu de câncer. Morreu porque fez uma cirurgia. Muitas vezes pode ter morrido de uma obstrução por causa de um câncer e foi espaçando a comunicação tipo um telefone sem fio que não se sabe exatamente do que foi a causa da morte. Então, a gente estratifica as pessoas que precisam ter o rastreio para o câncer coloretal, dependendo do risco delas. Então, se você tem algum parente na sua família que já teve câncer coloretal ou teve pólipos, então você precisa fazer a investigação antes. Normalmente, para quem não tem nenhum parente ou não sente nada, a partir dos 45 anos, a gente já deve começar o nosso rastreio procurando câncer coloretal. Seja ele através da colonoscopia, que é o melhor exame que se tem, porque a gente vai ver, diagnosticar um câncer ou um pólipo, que é o precursor do câncer. Normalmente, um pólipo se transforma em câncer mais ou menos em 8 anos. Então, a gente tem todo esse tempo para poder tratar esse câncer de intestino inicial. A gente detecta o pólipo e pode tirar ele pela própria colonoscopia. E isso evita que se tenha um câncer de intestino. A gente vai falar mais sobre esse exame, sim, a colonoscopia. Mas antes, eu queria saber, o senhor perguntei, o que é considerado um funcionamento intestinal? Porque tem gente que, ao longo do dia, duas, três vezes, vai ali ao banheiro, já sente aquela necessidade que vira até brincadeira. Mas já, a pessoa já vai imediato. Tem gente que tem essa fluidez, essa facilidade. Já tem pessoas que têm muita dificuldade de evacuar com regularidade. Assim, tem um trânsito intestinal, diria, mais lento. O que é que é normal e o que é que não é normal nesse funcionamento aí, doutor? Muito bem, Michelle. A normalidade não é a gente se comparar com o outro, em primeiro lugar. Existem diversos graus de normalidade. Então, a pessoa que vai até três vezes por dia ao banheiro é normal. Ou a pessoa que vai uma vez a cada dois, três dias também é normal. Para o parâmetro dela. Para o parâmetro dela. Você não pode se comparar com o outro, que vai três vezes. Tudo isso está dentro da normalidade. Você indo até três vezes por semana é normal. O que não é normal. E você não sente dor. Agora, eu vou duas vezes ao dia, mas eu tenho muita dor, doutor. Eu me sinto empachado. Eu não me sinto bem quando eu vou. Depois que eu, antes de ir para o banheiro ou depois de evacuar, eu fico com aquela dor abdominal. E isso é um sinal que a gente tem que investigar. Porque não é normal sentir dor. Conviver com a dor. Então, se você for até três vezes por semana, está dentro da faixa da normalidade. Porém, se você for três, quatro, cinco vezes por dia, isso já se caracteriza como uma diarreia. Então, a gente também tem que investigar. Porque existem doenças que têm um risco maior de câncer de intestino. Não é normal você ir também muito ao banheiro, nem pouco. E se você percebe alguma alteração no seu trânsito intestinal, isso é um sinal de alerta. Ficar atento se vai prosseguir ou não. Então, se passar mais de quinze dias com alteração do hábito intestinal, procure o seu médico de confiança para ele poder lhe orientar. Qual a relação que existe entre o câncer coloretal e a hemorródia? Para quem tem, ou já teve hemorródia, já operou no passado. Enfim, existe alguma relação? Ou somente os pólipos têm esse potencial de se transformar num câncer depois? Essa é uma ótima pergunta, porque muita gente tem medo. E hemorróida, todo mundo tem hemorróida. Existe uma diferença. Todos nós temos hemorróidas, porém, nem todos temos a doença hemorroidária. Então, a doença é quando você sente um sangramento, uma sensação de peso no reto, ou uma bolinha que sai e volta, uma bolinha que fica lá, ou um prolapso, uma bolinha que fica sempre o tempo todo fora. Uma tumefação que você acha que fica sempre fora e não volta. Então, esses são os tipos de hemorróidas que se pode ter. Mas ela não tem relação diretamente com o câncer. Agora, ela sangra, ela dá desconforto, que são sinais que podem confundir com câncer de reto e câncer de intestino. Então, a gente não pode atribuir todo sangramento à hemorróida ou qualquer dor também à hemorróida. Então, a frase célebre que a doutora Angelita Gama diz sempre é que nem tudo que sangra é hemorróida. Então, temos que estar atentos. Ok. Nós estamos conversando sobre o câncer coloretal ou de intestino com o médico coloproctologista Danilo Carvalho. É hora do intervalo. Voltamos já. Declaro aberta a presente sessão. Um grande projeto que vem direcionado a... Os vereadores estão todos presentes. A Câmara deve estar perto, sim. Para o público que está assistindo a gente na TV Câmara. Aqui conosco, em estúdio, uma ação do vereador que está ligado diretamente ao povo. O Jornal da Câmara já está no ar. Rádio Câmara FM Faz a frente debatente na Câmara Municipal dos Professores No Spotify e Deezer Ouvindo o podcast Esquecem as nossas redes sociais Pelo YouTube e também pelo portal da casa Com essa história de fake news se espalhando, muita gente vem me perguntar Atila, como que eu faço para identificar o que é fato e o que é fake? Por isso, eu resolvi preparar uma espécie de tutorial do que você pode fazer. Primeiro passo Desconfie Quando chega uma notícia, principalmente das mais impactantes Procure saber de onde veio É de algum site conhecido ou um órgão oficial que publicou aquilo? Saiu nos principais veículos de comunicação? Segundo passo Confira sempre Existem plataformas profissionais feitas para checar o que é fake e o que é fato Dá uma olhadinha lá para cortar caminho Terceiro passo É fato ou é opinião? Não tem nada de mal em compartilhar uma opinião honesta Só não pode confundir com fatos concretos Quarto passo A sua casa é no Spotify Deezer Procura Rádio Câmara JP e acesse o Hora Livre O Câmara Aberta está de volta com o médico coloproctologista Danilo Carvalho A gente está conversando sobre o câncer de intestino Doutor Danilo, tem uma idade ou uma faixa etária em que esse tipo de câncer aparece com mais frequência Para que as pessoas pensem nos exames preventivos O senhor já falou inclusive da importância deles Sim, Michelle, a gente começa a partir de agora A gente mudou a idade de início do rastreamento Antigamente, até recentemente, era a partir dos 50 anos Mas com muitos casos de pessoas jovens que estão aumentando Baixou-se a idade para iniciar o rastreamento Então agora, a partir dos 45 anos Mesmo que você não sinta nada Não teve ninguém com história de câncer na família É necessário iniciar o rastreio para prevenção do câncer coloretal Porque a partir daí a gente evita que se progrida Se você tem algum pólipo, alguma alteração intestinal Que possa virar câncer Então é de extrema importância começar os 45 anos Se você já passou, já tem 52, 55, 60, qualquer idade Podemos iniciar o rastreio Então procure o seu método da confiança E vamos iniciar o rastreio coloretal a partir dos 45 anos Se você se enquadra em alguma situação especial Com pacientes que têm síndrome genéticas Como síndrome de Lynch, poliposes Então esse rastreio inicia antes Individualizando o rastreamento Se alguém na sua família teve um câncer coloretal Por exemplo, eu tive um pai que teve um câncer aos 45 anos Ou um tio ou alguém Você tem que iniciar esse rastreio coloretal 10 anos antes do que a idade que ele teve Então se for aos 45, você deve iniciar aos 35 anos Então é importante O câncer coloretal está aumentando Porque aí a pessoa pode ter a possibilidade de detectar um pólipo Antes desses 8 anos Exato, antes desses anos Antes desse tempo para ele se transformar em um câncer Então é aí que a gente consegue atuar Antes de ter que fazer uma cirurgia grande Quimioterapia, tudo E com um simples exame A colonoscopia a gente consegue Detectar e tratar as lesões pré-cancerígenas Vamos falar da colonoscopia Porque na realidade muita gente teme esse exame, doutor Ou pelo menos o desconforto que o preparo Que a preparação toda que envolve ele proporciona É a única forma de diagnóstico do câncer coloretal? Exato, ele é a melhor forma que temos Para fazer o diagnóstico do câncer coloretal Existem exames de triagem Como o sangue oculto nas fezes Mas que eles só vão indicar para você fazer uma colonoscopia Que a colonoscopia é uma espécie de endoscopia Mas só que é feita pelo reto Exatamente A endoscopia é um exame que precisa ver todo o intestino grosso E o final do intestino delgado, o hílio Então para a gente fazer esse exame A gente precisa de um preparo intestinal Por quê? Porque a gente precisa limpar bem o intestino Para avaliar toda a mucosa Toda a parte que reveste o intestino Para que possamos ver as lesões pequenas Até 0,5 milímetros, 0,3 milímetros A gente consegue ver e tratar elas Se o intestino não está limpo A gente passa essas lesões E podem se transformar em câncer Então é importante fazer bem o preparo intestinal É uma noite ou uma manhã que você vai um pouco mais ao banheiro Mas não vai sentir dor Vai só ter um incômodo de ir várias vezes ao banheiro Mas não vai ser doloroso Não vai ficar desconfortável Você vai fazer um bom preparo E o preparo está muito relacionado a uma colonoscopia de alta qualidade Então quanto melhor o preparo, melhor a colonoscopia de alta qualidade É um exame onde a pessoa é anestesiada? É anestesiada É a colonoscopia, você vai dormir o exame todo Então você vai estar acompanhado do médico, anestesista E vai fazer você dormir Não vai sentir dor no exame Você vai estar anestesiado Uma anestesia, uma sedação, uma sedação profunda E vai ser feito o exame Quando acordar, você já vai ter o laudo E já vai estar livre ou detectado qualquer alteração Qualquer pólipo que é encontrado ali Ele tem potencial de virar um câncer? Ele é eliminado durante esse exame ou não? Sim, a maioria dos pólipos Eles têm características que podem virar câncer Principalmente os pólipos adenomatosos São os principais tipos que podem virar câncer Então todo pólipo que ser visto na colonoscopia Ele é retirado Para evitar que existem características endoscópicas Que mostram que se esse pólipo tem características de adenoma Ou é um pólipo hiperplástico Que não tem características de câncer Porém, nós retiramos todos os pólipos Para ser biopsiados, retirados E ser vistos através de um patologista Um médico que vai ver com mais profundidade Aquele pólipo que foi retirado E aí ele vai dizer as características Se teve displasia, malignidade, já é câncer ou não E aí podemos fazer a vigilância após essa polipectomia Exames consequentes devido a ela Se fazemos todo ano, a cada três anos A partir desse estudo do pólipo que foi retirado Como é o tratamento? Para quem tem o câncer no seu estágio inicial detectado E também é para quem já vê que aquilo ali já avançou Já migrou para outro lugar A pessoa perde parte do intestino Como que é isso? Essa é uma ótima pergunta, Michele Que traz muito medo aos pacientes Se vão ficar com a bolsinha de colostomia ou não Então nós quando estamos fazendo o exame colonoscópico O médico coloproctologista ou endoscopista Ele vai avaliar o padrão daquela lesão Se ela tem ou não uma invasão profunda Se ela não tem uma invasão profunda Ela pode ser retirada do próprio exame colonoscópico Se é uma lesão inicial Se durante a colonoscopia o médico coloproctologista Ou endoscopista percebe que é uma lesão Que tem invasão profunda Então biopsia-se essa lesão A partir daí nós vamos fazer exames complementares Para estadiar esse câncer Então vai se pedir tomografia, exames de sangue Marcadores genéticos se necessário Para poder assim tratar, estadiar o câncer Em que nível ele está, se ele tem metástase ou não E se podemos oferecer uma cirurgia curativa para esse paciente Se ele vai fazer rádio, quimioterapia antes ou depois Então o primeiro passo é identificar na colonoscopia Se é uma lesão avançada ou precoce Se precoce retiramos pela própria colonoscopia Se é avançada, estadiamos o tumor E a partir daí decidimos uma decisão em conjunto Cada caso é um caso Cada caso é individualizado Um tumor board que se chama Médicos oncologistas, coloproctologistas e cirurgiões Se reúnem para decidir qual é o melhor caso para esse paciente Vamos falar sobre a importância desse maço azul De trazer essas informações para o público Sobre exames diagnósticos, sobre tudo E fala um pouco da programação desse maço azul aqui em João Pessoa Ótimo, gente O maço azul é uma campanha em conjunto da Sociedade Brasileira de Coloproctologia E Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva Então durante todo o mês de março são realizadas campanhas educativas De prevenção Estamos tentando fazer Foi feita uma cartilha para distribuir nos postos de saúde Para orientar médicos sobre sinais de alarmes É um mês que é todo dedicado ao câncer de intestino E que no final do mês, no dia 27 de março É o dia mundial de combate ao câncer de intestino Então para celebrar esse dia aqui no Santa Isabel No Hospital Municipal Santa Isabel Serão realizadas 200 colonoscopias desse período Dos pacientes do SUS Que estão na fila da regulação do SUS Para ser realizadas 200 colonoscopias Médicos, enfermeiros, anestesistas Toda a equipe de saúde foi mobilizada em prol dessa ação Estão disponibilizando seu dia livre Para poder tratar e diagnosticar o câncer precocemente Então a partir dessa campanha Vamos diminuir a fila de espera do SUS E conseguir diagnosticar lesões precoces ou avançadas Que a partir daí vamos dar o seguimento Do próprio Hospital Santa Isabel Tem uma equipe de coloproctologia Era isso que eu ia perguntar aqui em João Pessoa Para quem é da rede pública Doutor Como proceder, procurar exames Ou um tratamento para algum desconforto nessa área? Se você tem um desconforto Você pode em primeiro lugar procurar o seu médico Na sua unidade básica de saúde Que ele vai dar as primeiras orientações E lhe encaminhar para o Hospital Santa Isabel Que tem uma equipe de coloproctologistas à disposição Complementando a equipe de coloproctologistas Temos também um setor de endoscopia avançada no Santa Isabel Que fazemos colonoscopias todos os dias da semana E retiramos essas lesões precocemente lá Através de meios endoscópicos Cirurgias Todos esses combatendo o câncer de intestino Na sua análise A oferta de exames diagnósticos Para pessoas carentes Pessoas que não tem um plano de saúde Na rede pública Ela é deficitária? Ela está suficiente? O senhor falou aí que vai ter até um mutirão Para algumas demandas que estão ali esperando Ainda falta ofertar mais? Como é que está essa questão? A rede ainda é deficitária Porque esbarramos em alguns problemas O material para se fazer a colonoscopia É um equipamento caro E depende de insumos Para poder realizar a colonoscopia E necessitamos de médicos com alta capacitação Para poder realizar esse exame A rede do SUS está tentando melhorar o serviço Com a implementação do serviço de endoscopia no Santa Isabel Contrataram médicos especializados Com experiência em retirada de ressecções precoces Retirar o câncer precocemente E estamos montando equipe E tentando aumentar ainda mais A quantidade de exames Que são feitos diariamente no SUS Mas ainda é uma realidade Que com muita luta Estamos tentando mudar Doutor Dani Carvalho A gente já está na reta final Aqui da nossa entrevista Então queria que o senhor Deixasse assim as suas recomendações As suas informações Mais essenciais e importantes Para o público que nos assiste No sentido de prevenir No sentido da pessoa Não chegar à situação Que essas celebridades E que tantas pessoas anônimas Vêm passando ultimamente Ótimo, Michelle Muito obrigado pelo espaço Eu queria dizer que não viva com medo Não viva com a dor Não é normal sentir dor Ter sangramento nas fezes Empachamento, estufamento Dor abdominal Procure um médico da sua confiança Seja ele do posto Que ele vai lhe orientar Que o câncer de intestino Ele tem cura E quando ele é detectado Precocemente O índice de cura É muito alto Chega a ser em torno De 90% o índice de cura Então não tenha vergonha Você vai ser acolhido Vai ser bem tratado Com respeito Segurança A gente vai conseguir lhe ajudar E tratar esse câncer inicial E tirar essa dúvida Que para na sua cabeça É hemorróide? É câncer? Lembre-se, nem tudo que sangra É hemorróide Então procure o seu médico de confiança Que ele vai lhe orientar Para procurar médicos especializados Em tratamento do câncer Obrigada Conversamos com o médico Danilo Carvalho Sobre o câncer de intestino Câmara aberta dessa semana Fica por aqui Semana que vem A gente volta com mais informações Outro programa Outro assunto Para trazer informações para vocês Até lá Tchau 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 Tchau